Se eu já não sou o que era E esperei demais, para que mudasses E esperei demais, sem que alterasses Teu modo de amar, tive o que mudar Agora sente, sente a tua dor que não passa O ciúme, a desconfiança As noites perdidas sem ti Agora sente, sente-te na alma e no corpo O que é desespero e desgosto Sente tudo agora por mim Aprendi contigo, hoje estou assim Aprendi contigo Se hoje estou de ti distante e mais insensível Aprendi contigo Se o coração está menos quente, mais imprevisível Aprendi contigo E esperei demais, para que mudasses E esperei demais, sem que alterasses Teu modo de amar, tive o que mudar Agora sente, sente a tua dor que não passa O ciúme, a desconfiança As noites perdidas sem ti Agora sente, sente-te na alma e no corpo O que é desespero e desgosto Sente tudo agora por mim Aprendi contigo, hoje estou assim Aprendi contigo Agora sente, sente a tua dor que não passa O ciúme, a desconfiança As noites perdidas sem ti Agora sente, sente-te na alma e no corpo O que é desespero e desgosto Sente tudo agora por mim Aprendi contigo Hoje estou assim Aprendi contigo Hoje estou assim Aprendi contigo Hoje estou assim Aprendi contigo O que é desespero e 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 desesper